Olá meninas, hoje eu estou aqui com um vídeo que vocês pediram muito, mas muito mesmo Mesmo, já tendo gravado esse vídeo, já tendo esse vídeo aqui no canal Mas como eu mostrei no snap que eu tinha comprado algumas coisinhas novas aqui pro meu cantinho do blog Vocês me pediram bastante que eu gravasse um tour atualizado mostrando tudo que tinha mudado por aqui O que é que vocês me pedem que eu não faço, né? Então vamos lá ao tour atualizado pelo meu cantinho Bom, aqui a gente entra, vai de cara aqui com a porta do quarto do Gabriel Aí do lado de cá tem o quarto da Júlia Nessa parede aqui eu mandei fazer esse adesivo, colei Pra não ficar uma parede pura, né? Aí eu fiz essa logo do blog Aqui tem a minha mesa, que eu vou mostrar tudo pra vocês Tem dois quadrinhos na parede Quem já assistiu o primeiro tour vai ver que é o mesmo Eu que pintei esses dois quadros Coloquei aqui uns nichos com flores Vocês vão ver muitas flores aqui no meu cantinho São flores artificiais, muita gente acha brega Mas é natural, morre, é caro E na crise que nós estamos não tá dando pra gastar dinheiro com flor natural, não Ali tem um relógio que está parado, tem que trocar pilha Aqui tem um porta-retratos com algumas fotos da Disney e outros lugares Aí aqui tem outro porta-retrato com foto da Disney, tem foto de Cancun, tem foto de São Martã, São Bart Aqui em cima tem outro nicho cheio de coisinhas, flores, tem uma letra lá do meu nome Aqui embaixo tem essa cestinha onde eu boto coisas que eu não sei onde guardar Fica o telefone Esse aqui é o controle do ventilador e da luz que meu celular tá carregando Eu deixo ele aqui nessa cadeirinha, que no meu celular não cabe mais aqui, aí eu deixo ele E a tampinha da minha câmera Aqui tá o meu Macbook Deste lado tem um copo pra eu tomar água Um porta-durex que é em formato de escarpão Isso aqui é novo, essas três coisinhas aqui eu comprei agora há pouco tempo, eu troquei Aí aqui eu botei os post-its, tem de boca, tem de sapato, tem coloridinhos, tem quadradinhos Tem vários tipos de post-its Aqui eu coloquei marca-textos e pilotos, estilete, lixa, essas coisas Aqui nesse outro eu coloquei tesoura, régua, canetas e lápis Aqui nesse organizador de livros e revistas que eu já mostrei como fazer aqui no canal pra vocês Eu coloquei aqui atrás uns cadernos, agendas, bloquinhos, coisas pra eu anotar Aqui dentro tem alguns produtinhos pra fazer resenha Então pra eu não esquecer eu já deixei separadinho aqui, tô sem tempo Aqui tem uma maçãzinha que é de post-it também É só você puxar aqui que o post-it sai e já fica outro aqui assim pra fora Nessa caixinha são cartões do blog Aqui eu tenho um grampeador Aí aqui embaixo eu guardo várias coisas Olha, nessas duas caixas aqui são coisas de faça você mesmo Papel de presente, fitas Então estão todas guardadas aqui dentro Aqui eu tenho papel ofício, uma caixa com coisas de papelaria A caixa do meu microfone, isso aqui são adesivos Aqui um lança confete que sobrou da comemoração do aniversário da Júlia Um perfume que eu uso no meu difusor pra poder ficar com cheirinho bom aqui em cima Aqui embaixo tem várias caixas Lá atrás caixas dos meus dois telefones, da minha câmera, da minha lente Da outra câmera, a bolsinha da Pandora Mais caixas com coisas de faça você mesmo Várias embalagens de presente, rolinhos Aqui vem aquele estúdio de fotografia pro blog Então fica tudo guardado aqui dentro Aqui tem a minha cadeira Tem essa almofada de like e essa outra almofada que eu ganhei do Gabriel Lá embaixo fica a minha lixeira Aqui tem as gavetas São quatro gavetas Vou começar mostrando aqui de baixo Essa gaveta aqui tem toalhinhas pra limpar Caixinha vazia Aqui é a caixa mais das bagunças Saquinhos de organza Aqui tem coisas pra pendurar Aqueles batentezinhos, pilha, bateria Nessa caixa aqui são mais cartões do blog Nessa outra gaveta fica o meu microfone Calculadora Pau de selfie, fone Minha caixinha do meu microfone de lapela Meu fone que tá todo destruído Tá horrível, tem que comprar outro Começou a rasgar todinho Só tá na espuma E essas coisas Aqui nessa gaveta Nesse cubinho aqui tem coisas da GoPro Um monte de acessórios Aqui tem dois HDs Aqui tem a minha outra câmera Foi a Olympus Que é a primeira câmera que eu comecei a gravar Ainda tenho Aqui nessa cestinha são vários cabos Carregadores de câmera De um monte de coisa Tá tudo aqui Nessa primeira gaveta aqui Eu deixo as minhas câmeras que eu tô usando Aqui é a Nex, né? A Sony Aqui nesse espaço fica a Canon Essa que eu tô usando Aqui tem a minha Nave City Que é tipo GoPro Só que é mais baratinha Aqui a minha GoPro A minha lente de 50mm tá aqui Aqui tem o meu carregador da Canon Carregador do MacBook Que fica várias besteirinhas também nessa caixinha Agora deste lado eu coloquei mais uma estante Quem assistiu o primeiro vídeo só tinha uma Colei esses adesivos aqui na barra Algumas pessoas podem achar que ficou brega Eu também não achei lá grande coisa não Mas vou deixar assim um tempo Quando eu enjoar eu tiro Porque tava tudo muito branco Aí essa primeira estante aqui já tinha Eu só distribuí melhor as coisas agora, né? Aí coloquei um vazinho com flores Em cada prateleira vai ter um vazinho com flores Tem esse arroba que eu pintei de amarelinho Comprei cru e pintei Aqui tem um coisinha de vela Aqui um porta revistas de corujinha Eu acho lindo esse porta revistas Aqui tem a minha placa de 100 mil inscritos do YouTube Aqui tem uma florzinha Duas torres Eiffel Ali tem mais um vazinho com flores Aqui porta-retrato Opa, tá dando reflexo Fotos minha e da Júlia Aqui tem um regadorzinho pequenininho Aqui embaixo tem uma bandeja com flores Uma... Esqueci o nome disso aqui Como que é o nome, gente? Esqueci o nome disso daqui Com uma jarrinha com dois copinhos Aqui é um porta alguma coisa Um baleiro ou biscoitinhos Aqui tinha umas balinhas Mas já comei tudo Outro vazinho com flores Aqui um porta-retrato Que eu ganhei da minha vizinha Tem uma foto minha e o Guto lá em Nova York Agora aqui nessa outra estante Que é nova Eu coloquei essa taça Que eu ganhei na Dylos Coloquei umas florezinhas dentro Ficou muito bonitinho, ó Coloquei esse coelhinho Que vem cheio de papeizinhos Coloquei aqui Aqui esse globo É um cofrinho Aí ele tá cheio de moedas De outros países Que eu vou colecionando Ali tem um porta-bijus Que é um manequim A minha irmã que me deu Nessa caixinha aqui Eu deixo cartões de memória Bateria extra Pen drive Essas coisas Uma caneca que ficava na mesa Eu tirei e botei aqui Dentro dessa caixa aqui Ficam minhas capinhas de celular Tem do iPhone 5 E do meu iPhone 6S agora Aqui na outra Tem um porta-retrato Que eu ainda tenho que trocar essa foto Eu imprimi um monte de foto Mas o que faltou pra esse Tem esse vidrinho aqui Que eu ganhei da minha dermatologista Aí aqui dentro Tem vários papeizinhos Com as minhas metas Pra esse ano No final do ano Eu vou abrir pra ver Se eu conseguir realizar Alguma dessas metas Que eu anotei aqui Tem um mini despertador Olha que lindo Bem pequenininho Aqui tem um porta-bijus também Que eu achei lindo Eu comprei na Casa e Vídeo Aqui um cupcake Que fica cheio de clips Clips variados Aqui um vasinho Cheio de flores Essas flores Às vezes eu tiro daqui Pra fotografar pro blog Aí eu faço umas montagens legais Aqui embaixo tem um porta-retrato Que eu ganhei da Kathleen Aí tem eu Bárbara A Isa A Leia A Kathleen Fica aqui Minhas amigas Isso aqui ficava na minha mesinha também Mas eu tirei e botei aqui Dentro desse copinho São várias máscaras de cílio Pra fazer resenha Então estão todas aqui Pra eu não me esquecer Ali atrás tem uma jarrinha Também com flores Aqui uma lata que eu ganhei No convite da Lola Pro evento E aqui uma maçã Que eu ganhei numa festinha de criança Eu achei bonitinha Eu botei ali Agora aqui embaixo Nessas portas Vamos dar pra vocês verem Nessa primeira parte de cima aqui É tudo feltro De várias cores Quando eu trabalho muito com feltro Faz só almofadas Aqui são retalhos de feltro Que eu não jogo fora Porque às vezes a gente pode precisar Pra cortar peças pequenininhas Em cima é cola quente Pistola Extensão Essas coisas Aqui embaixo São papéis Dentro dessa bolsa Do Duty Free Aqui tá cheio de papel contact Aqui tem mais Ali é cartolina Tem uns papéis brilhosos Ali enrolados junto Deste outro lado aqui Aqui em cima Tem uma caixinha da Lulubox Que tá vazia Aqui tem coisas pra resenha Aqui Tem coisas pra terminar de fazer De feltro Tem um coisinho Negocinho da Páscoa Que ainda tá aqui E aí tem mais umas coisas de feltro Aqui no meio Que eu ainda tenho que terminar Algumas agendas Mais papéis coloridos Pra fazer Do You Yourself Aqui embaixo Uma caixa Que eu já ensinei a fazer Aqui no blog Tem caixas vazias De chocolate Eu gosto de depois Aproveitar pra alguma coisa Aqui meus CDs Com os vídeos Todos os meus vídeos Do YouTube Ali atrás Tem a caixa do meu Samsung Meu notebook novo Aqui a caixa do Macbook Aqui a caixa da minha placa De 100 mil inscritos E esse aqui É onde fica Onde veio O pau de selfie Não É tipo um pau de selfie Mas isso aqui é da Da GoPro Aí veio aqui dentro Tá aqui também Aqui no meu cantinho É bem apertadinho Mas Consegui colocar tudo Do jeitinho que eu quero Ficou tudo bem organizado Não dá pra colocar Um ar-condicionado aqui Porque é aberto Aí eu coloquei Um ventilador de teto Pelo menos já ajuda Só não posso ligar Na hora de gravar Porque faz barulho E que não tem aqui Não tá aqui Na verdade São as minhas softbox Eu deixo as duas Nesse canto Virada pra cá Porque tem a porta Do quarto da Júlia aqui Então não posso deixar Aqui que atrapalha Aí elas ficam aqui Quando eu quero abrir Aqui esse armário Eu tenho que tirar As softbox da frente Agora eu coloquei Gravar meus vídeos Editar Precisa de ser um pouquinho Quente Mas tem o ventilador Mas na hora de gravar Eu tenho que deixar desligado Porque se não faz barulho Mas eu gostei bastante Uma coisinha aqui Outra ali Eu vou deixando tudo Com a minha cara Do meu jeito Então se vocês gostaram Desse vídeo Não deixe de avaliar Aqui embaixo Clicando no gostei Compartilhando E favoritando o vídeo Que isso ajuda bastante Na divulgação Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Aproveite pra se inscrever E seja muito bem-vindo Tem muita coisa legal por aqui Pra me acompanhar Nas minhas redes sociais São essas que estão aqui Só me seguir E ficar por dentro De tudo que tá rolando Então é isso meninas Beijos E até o próximo vídeo